Tenho 40 anos, tive um filho com 34 anos, José Miguel, e descobri com 3 anos que ele é portador de uma doença rara, com o nome de mucopolissacaridose, tipo 6. O Miguel vivia doente de 2 em 2 meses, ele vivia gripado, e tão ruim que ele vivia no antibiótico. Eu disse, isso não é normal para uma criança tomar antibiótico de 2 em 2 meses. Quando Deus colocou a doutora Carla Patrícia, que é um anjo na nossa vida, quando ela olhou para o José Miguel, ela percebeu algo diferenciado nele, mas não me falou, para não me chocar, né? Porque essa doença, ela afeta a parte óssea, e a face deles vai mudando com o tempo. Se ele não fizer tratamento, vai ficando diferente. Aí ela pediu para a gente fazer exame, e com um mês saiu o resultado. Essa doença, ela afeta a falta de enzimas no corpo. Afeta a parte óssea e mecânica do corpo, as articulações. Foi um choque, eu disse, meu Deus. Para a mãe, né, você quer um filho saudável. Quando ele foi crescendo, eu via a má formação óssea. O Miguel hoje, ele faz um tratamento de infusões de enzimas, que o corpo dele não produz, ele recebe as enzimas. A medicação é muito forte, e ela é diluída em soro. E ele recebe esse soro durante quatro horas. E a gente hoje faz, semanalmente, essas infusões. No Hospital da Criança, o Miguel começou o tratamento com 87 centímetros. O Miguel está com 99. Quando a gente começou, a cabeça dele tinha 60 centímetros. Hoje tem 59. O pé dele cresceu dois números. Miguel engordou cinco quilos. Miguel, outra criança que não para. O Hospital da Criança foi mais do que uma mãe para mim. Porque se não fosse o Hospital da Criança, eu não ia saber. Eu não ia ter como imaginar, né, que ele poderia ter uma doença rara. O Hospital da Criança e as pessoas que trabalham lá, nossa, fizeram a diferença na minha vida. E não é do meu filho, com certeza. Como eu não tenho recursos para ter o plano de saúde, né, então sempre eu utilizei dos serviços do Hospital da Criança. E sempre fui muito bem atendida. O Hospital da Criança é um grupo para ter o hospital da Criança. O hospital, ele... Tu vai no... do governo e vai no município, é totalmente diferente. Não parece um hospital público, parece um hospital particular. O Romero, eu vejo que para o Estado em si, ele sempre foi o principal parlamentar que traz recursos para Roraima. E para o hospital da criança é nítido. O hospital da criança não falta medicação. O hospital da criança não falta exame que tu precisar. Graças a Deus, assim, que a gente tem uma pessoa que luta por nós, que não temos recursos financeiros para a gente ir em um particular. Eu vejo que ele fez para o meu filho hoje ser super bem atendido. Então, graças a ele, hoje, meu filho tem o tratamento que ele precisava, que ele necessita. Romero Juca, nosso senador de verdade. O Romero é forte, ele sabe trabalhar. O Romero é competente, Roraima vai avançar. Aí em Brasília faz a gente se orgulhar. Pelo futuro e pra fazer acontecer.